Olá meus amores, tudo beleza com vocês? Espero que sim, eu me chamo Larissa E hoje eu estou aqui para fazer batalha de looks, que faz tempo que eu trago aqui no canal E se você já gosta desse tipo de vídeo, já vai deixando seu like, se inscrevendo no canal e ativando o sininho das notificações Bom gente, batalha de looks de hoje é Amber vs Luna Para quem não sabe, é de uma série que teve, não sei se está tendo ainda porque eu parei de assistir, mas é só e Luna É uma série muito legal e eu vou fazer essas duas personagens que eu gosto, que é a Amber e a Luna E na minha opinião são as principais, entre aspas assim, e eu gosto muito delas, então eu vou fazer elas aqui com vocês Mas gente, eu vou fazer, eu acho que eu vou fazer a Amber da terceira temporada, a Amber mais gótica né Usando o look mais gótico E vou fazer a Luna da segunda temporada ou da primeira, que ela é mais menininha, não sei gente Mas vai ser assim Então né, vamos começar Então deixa muito like E bom gente, deixa aqui nos comentários jogos diferentes para eu estar gravando para vocês Porque eu estou pensando aqui em trazer jogos muito legais Muito legais mesmo Só que eu preciso da opinião de vocês, beleza? Então eu vou tirar aqui, vamos começar fazendo né Uma Uma pessoinha aqui A Amber, né, já vai começar fazendo a Amber Então vamos lá Isso é por isso que eu dou assim gente, porque ontem eu fiquei na água né E eu estou muito, tipo, minha voz está sem tudo isso, entendeu? Não é porque eu quero Bom gente, então vamos aqui criar né A minha menina canha A Amber, nossa gente, já veio tipo, tipo muito parecida com a Amber Aquela está muito, muito parecida Então vamos começar A Amber gente Eu estou pegando uma resenha aqui do meu lado Que eu estou vendo Mas, tá, a Amber Eu vou ver aqui direito gente, eu estou vendo Do Google que eu ensino a Amazonas Estou pegando aqui do seu Google Do seu Google, porque nós não lembro direito Ó gente, a Amber, ela está com um look mais gótico Só que eu queria uma foto, assim ó Vamos ver como que está Olha gente, olha que bonita ela Ai que saco, dá uma raiva disso Não dá para me dar zoom, eu quero dar zoom Aqui ó, ela tem um olho meio azul né E ela está usando um... Tá bom, já peguei tudo Se eu só não vou ter o cabelo igual Porque eu não consigo achar o cabelo assim Nunca vi, se vocês souberem Se vocês tem aí cabelo igual assim Me falem, porque eu fui tentar ver E dou a cena gente Vou tentar aqui, então eu vou ver o cabelo da... É, fazer o rosto da Amber Então né gente Vamos vir aqui Deixa eu girar aqui Colocar para cá Deixa eu tirar esse pisauro que não está ajudando em nada Vou botar um olho mais... Não tão grande né E gente, pelo que eu vi ali O olho dela está meio cinza Alguma coisa assim Então eu vou botar um branco assim Que está assim, o olho dela E como ela é loira né A sobrancelha dela é mais clarinha Então deixa eu vir aqui Ver essa sobrancelha aqui Misericórdia gente Eu não uso esse daqui não Espera aí, deixa eu arrumar assim Vou deixar uma coisa mais clarinha né Assim Tá assim, ela E a boquinha dela É uma coisa bem nudizinha Vocês viram ali gente Que é uma coisa bem nudizinha Então deixa eu achar uma boca parecida com a dela Eu acho que vai ser uma boca bem nudizinha mesmo Não tão nude Mas que tenha uma cor de um batom bem fraquinho né Mas eu acho que eu vou botar esse daqui Aí depois eu vou diminuir Vamos ver um rosinha bem fraquinho É esse rosinha que eu vi ali tá Agora vamos colocar a maquiagem dela Gente, que é um preto E eu já sei que eu vou colocar Eu acho que eu vou colocar um delineado nela Pretão Vamos ver se a gente vê Se a gente acha que ela tem esse daqui Nossa, esse daqui está com cara de malvada mesmo hein Vamos ver aqui gente Direito Ó, tem um delineador assim Eu acho que eu vou colocar um delineador né gente Assim tá normalzinho o delineador Agora vamos só mudar a cabeça Primeira porque tá meio estranho assim né Meio estranho Agora gente, o cabelo Eu já sei O cabelo que eu vou botar nela Cadê, cadê, cadê Esse daqui gente É o mais parecido com o que ela usa tá Lembrando que eu tô tentando fazer o mais parecido Não vou fazer identicamente muito igual Porque a gente nunca vai chegar nesse ponto né Então eu já vou colocar a calça aqui que ela usa Vamos colocar gente Ela usa uma O look dela é mais gótico agora né Antes ela era mais menininha essas coisas Então vamos ver que se eu acho uma Essa jaqueta aqui que ela tá Já tá assim Ornando, mas eu acho que ela Ela usou uma coisa assim mais ou menos né Então vai ser assim gente O patins Eu vou colocar esse patins aqui gente Porque eu queria tanto que tivesse aquele patins Mesmo sabe, de rodinhas Não de, só porque é da É de Aqueles normal, sabe Que não é de gelo Eu queria tanto que tivesse aqui nova aqui Mas não tem Muito estranho né Ó, então aqui essa Amber Tá super parecida com a Amber gente Vamos ver se ela usou alguma coisa na cabeça assim Pra fazer né Pra ver assim Não gente Ela só usou uma choker preta Então vamos botar também uma choker preta aqui nela né Ih gente, eu gostei muito de fazer essa Amber Ela está super bonita Eu vou botar essa choker preta Mas não vai aparecer tanto aqui Né Mas Supon Eu acho que assim já tá bom Deixa eu colocar um conjunto de animação na Amber Gente Vai ser esse daqui Lindo Ih gente Essa aqui é a Amber Então ó Deixem nos comentários Anota que você dá pra Amber Gente Essa daqui é a Amber Bem bonitinha Bem menininha Né Ó Que bonitinha essa Amber Gostei mesmo O look dela está bem goticão Goticão Então agora vamos fazer a Luna Então vamos lá fazer a Luna gente Vamos lá Nossa Essa daqui já tá parecida com aquelas Não vamos lá 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 Lula Ai gente Vem a mesma personagem Gente a Luna já tem um look aqui na minha cabeça Que eu vi esses dias Mas eu vou ter que rever aqui de novo no Google Né Mas vamos fazer aqui o olho da Luna Se eu não me engano Que eu vi Nos tempos Nos episódios que eu vi Pra quem não sabe É uma série né Nos episódios que eu vi Ela tem um olho mais castanho Assim Mais cor de melzinho Acho que eu vou colocar isso daqui Né gente A sobrancelha dela Vamos já arrumar essa daqui Meu Deus Gente Eu pergunto Quem é que usa uma sobrancelha assim Eu vou botar uma coisa mais castanho Assim né Porque a Amber A Luna Ela tem um cabelo castanho Então Pra mim Tu tem que ser tudo combinando Vou colocar a mesma boquinha da Amber Só que eu vou botar uma diminuidinha E vou colocar nela Uma cor mais assim Rosinha né gente Vamos então Vem aqui na cabeça Deixa eu diminuir Gente Será que ela usou mais alguma coisa? Ah uma maquiagem né Vou colocar uma maquiagem bem fraquinha Não pintura facial maquiagem Colocar uma maquiagem bem fraquinha mesmo Gente Não tão Exageradão Porque Né Olha tem essa daqui Que não é muito exagerada Mas Tem esses delineados Né Essa daqui gente Vai ser essa Essa daqui Agora vamos Eita Pera aí Pera aí Pera aí Carregar 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 Vamos vir colocar a blusinha Da Da Luna Agora até eu achar Esse dia vai ser um pouco difícil Né Porque Eu não sei onde que tá essa blusa Mas não sei Eu não sei Mas eu sei que eu tenho Eu sei que eu tenho uma blusa sim Eu só preciso achar Antes que ela tá Né Eu vou achar aqui gente Porque né É muita roupa Que eu tenho Muita Muita roupa mesmo Inclusive Isso eu preciso Você abrir um presente Com vocês Gente Pra Conseguir ir liberando Né Vamos vir aqui Se a gente acha Eu acho que tá lá no final A blusinha Aqui gente Essa blusinha A Luna Ela usa uma coisa mais florida Assim E foi o que eu Consegui achar gente Eu vou mostrar aqui Fotinho pra vocês E eu vou Mostrar aqui No tio Google Pra vocês a fotinho Que eu vi esse look Tá Pronto gente É esse look aqui Que eu me inspirei na Luna Foi nesse look Eu só Gente Uma vaquinha Eu sei que lançou novos patins Mas os patins que lançou Não são muito bonitos Aqui gente Ó Assim ó Eu inspirei nesse look Aqui assim E foi o que eu Tentei achar mais próximo Tá Ignora o barulho de fundo Então foi esse look Que eu me inspirei Então eu vou voltar lá Pro avaquinho Então gente Eu sei que não vai ficar Muito parecido Mas Não é como vocês podem ver Ova que não tem Aquela roupa muito parecida Olha Tem um shortinho Assim Mas é dessa cor Eu queria uma cor mais azul Não 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 vai ter Aqui gente Acho que esse daqui Ó Vou botar um azul Ela usa um azul Assim né E O cabelinho dela Gente Já sei esse cabelo Aqui ó Vai ser esse cabelo Cadê o cabelo Que eu vou usar Gente Vamos ver aqui Esse cabelo aqui É o mais parecido Com o que ela usa Muito parecido né Não é tanto Mas é parecido Deixa eu só botar Uma roupa Intima nela Diferente Diferente Cadê Aqui Vamos ver Um E o patins branco Né Pra ornar O colorido Gente É muito caro né Mas Ah E só pra deixar Bonitinho Eu vou colocar Um colarzinho Nela Um colarzinho Assim ó Né Que ela usa Um colar Assim né Gente Se eu não me engano Ela usa Um colar Assim Então Essa é a Luna E agora Gente Eu vou entrar No lugar Pra vocês Verem A Amber E a Luna Beleza Bom Bom gente Olha aqui Eita que bugou Ela está com Esse patins Preto Essa calça Preta Muito linda Essa blusinha Aqui Muito linda Também Aí o cabelinho De ladinho Ela só não conseguiu Pintar de rosa Nas pontas Mas Relevamos Ela está com Esse batom Eita que Tá bugado Ela está com Esse batom Rosinha Bem bebezinho E com Esse delineado Pretão Então gente Esse aqui É o look Da Amber Deixa eu Closear aqui Pra vocês Certico Pra vocês Né Verem ó Esse É o look Da Amber Que usa Estante Né Então ó Se você gosta Da Amber E se você preferiu O look dela Deixa aí Um Agora vamos ver O da Luna Bom gente Algumas vezes Querida Falou isso Comigo E Eu já já Vou mandar Beijo Pra ela Tá Mas olha A Luna Está com Esse patins Branco Com Esse shortinho Jeans Com Essa blusinha Florida Com Batom Rosinha Com Uma maquiagem Bem clarinha Que eu acho Que vocês Não vão conseguir Ver E Um Vamos ver Aqui Um colarzinho E com Esse cabelo Maragote Então Deixa eu Closear Aqui Certinho Pra vocês Verem A Luninha Essa É a Dona Luna E agora A gente Eu vou mandar Beijo Para as Inscritas Que estão Aqui Falando Comigo Então Vamos Vim Aqui Um Beijo Nossa Zizulama Juntou O Tudo Mudo Aqui Mas Tudo Bom Tudo Bom Meninas Vamos Mandar Beijo Para Todos Deixa eu Vim Aqui Deixa eu Vim Aqui Um Beijo Para Denise Dubrai Um Beijo Para Luiz Kahneman Um Beijo Para Locatotal 18 965 Natasha Panda Ellen CRF Um Beijo Marina Camargo E Alequina Top Um Beijo Para Todas Vocês E Tchau Deixa O seu Like Tchau